E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, deixe o seu like se você ainda não foi inscrito no nosso canal. Se inscreva, fortaleça o nosso conteúdo aí, hein? Muito bem, Alessandro, tivemos debate, segundo round aí, entre Datena e Pablo Marçal, mediado por Amanda Klein, meu anjo. Amanda Klein. Branco, toda bonitinha ali no... Achei... Não gostei, Amanda, desculpa. Gosto de você, acho você uma pessoa sensacional, você sabe disso. Sensacional. Mas me pareceu meio Marina Silva querendo controlar uma classe da segunda série. Sim, exatamente. Crianças, parem de correr! Mas por ela já ter visto... Curupira, não coloque fogo na selva, curupira! Por ela já ter visto como foram conduzidos os outros debates, eu acho que ela já tentou apagar o... O foco de incêndio, ela não apagou o incêndio, ela apagou o foco. Ela foi apagando os focos de incêndio pra coisa não fugir do controle. Tanto que tem um momento que o Boulos e o Datena começam a discutir, e aí ela já fala, se vocês continuarem discutindo, vai ser advertência, e os dois são advertidos. Então, teve várias coisas. As advertências, né, que eu ouvi ela falar uma parada sobre assim, tinha um limite assim, se eles continuassem sendo advertidos, eles não participariam do primeiro bloco, seriam dispensos do primeiro bloco. Então, eu separei aqui algumas matérias com as principais confusões ali do debate, mas foi um debate assim... Confusões de travessuras. Por quê? Porque eles não poderiam se referir aos candidatos com apelidos. Isso. E aí teve um momento que o Pablo Marçal chamou o Boulos de Boulos, e aí ela falou, candidato? Candidato. Ele falou, não, mas Boulos é uma linguagem neutra que ele defende. Urra! Nossa, aí ele jogou! Exatamente, ó, vou mandar a matéria pra você aqui. Peraí, Mô, deixa eu só pedir pra você 30 segundinhos, jogo rápido, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto, o Paracleto que faz aquele humor mais perigoso, aquele humor mais embaçado. Por quê? Porque ele mexe com as celebridades aqui do Brasil, as celebridades políticas, as celebridades do judiciário. Queria pedir que você viesse aqui no canal do Paracleto, dá uma chegadinha no canal dele aqui, acessa qualquer vídeo, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem, eu mandei a matéria pra você, porque teve um momento que o Pablo Marçal... Pode abrir? Teve um momento que o Pablo Marçal colou, que ele colou o adesivo da campanha dele, porque ele disse que estava sendo censurado. Pablo Marçal é repreendido e cola adesivo na boca em alusão à censura. Olha ele de graça aí, colou o adesivo e eles até dizem aqui, ó, Pablo Marçal colocou o adesivo na boca depois de ser repreendido... Tem uma foto da campanha desse corte, sabia? Desse corte, eu também acho. Tem uma foto da campanha desse corte. Pela jornalista Amanda Clay durante o debate com os candidatos à prefeitura. A ação se deu depois de Marçal chamar o deputado Guilherme Boulos de Boulis. E Clay, mediadora do debate, pediu que o ex-coach chamasse os demais candidatos pelo nome e reafirmou que apelidos pejorativos não seriam permitidos na dinâmica. Marçal chegou a rebater a apresentadora. Tem um negócio chamado linguagem neutra, que ele defende, não é pejorativo. É um bom argumento. Aí ele disse aqui, ó... Inclusive, a Amanda também defende. E aí eles falam, o ex-coach questionou o Boulos sobre as vezes em que o candidato foi preso ou conduzidão à delegacia. O deputado afirmou que não iria cair na provocação e usou o seu tempo de resposta para falar sobre a proposta, de criar um poupa-tempo da saúde. Ele até que tentou se desvencilhar ali das provocações do Pablo Marçal. Teve um episódio aqui também que o da Atena disse que a cadeirada quem levou fui eu. Putz, mano. Você viu isso? Aí é foda, hein, mano. Mandar aqui pra você. Você que levou a cadeira, mano. Ele falou que ele que levou a cadeirada. E teve uma hora... Alessandro, ele disse... Teve um momento que o Marçal falou o seguinte. Que ele veio pra cima dele como se fosse um orangotango. Deixa eu ver se é essa frase aqui, que eu tenho as frases do debate. É isso mesmo aí, ó. Aqui, que ele fala que ele veio pra cima dele como se fosse um orangotango. E o da Atena diz pra ele ficar tranquilo que ele não batia em covarde duas vezes. Você acredita nisso? Deu essa provocada aqui. Vamos abrir um parênteses aqui. Na minha opinião, eu assisti boa parte desse debate, quem fez o melhor comentário foi a Marina Helena. Marina Helena, quando ela teve a oportunidade de perguntar pro da Atena... Ela começou aí numa linha, eu sou contra a censura, Alexandre de Moraes e tal, não sei o que. Achei que ela fosse perguntar sobre isso pro Alexandre de Moraes, que ela até fala que perguntou já pros outros. Mas ela olhou pro da Atena e falou assim... Da Atena, você não deveria estar aqui. Você pegou uma coisa... Você ofender uma pessoa com palavras, atacar uma pessoa com palavras, isso é do jogo, é democrático. Certo? Você pegou uma cadeira e deu num outro candidato. Isso foi pro mundo. O mundo viu isso. O mundo viu isso. O certo era você não estar mais aqui, porque você provou que não tem, não tem, como é que fala? Inteligência emocional pra poder ser prefeito da cidade. Ela jogou isso na casa, ela não perguntou nada pro da Atena. Ela só chegou e falou assim, ó, você não deveria estar aqui. Você deveria sair. Você tem que sair. Ela ainda falou assim, você tem que sair. Porque você pegou uma cadeira e deu... Não é eu peguei uma cadeira e ameacei. Não é eu peguei uma cadeira... Não, você pegou e acertou. Uma cadeirada. Uma cadeira que ela até... Se eu não me engano, ela até fala que podia ter dado coisa pior. Entendeu? No Pablo Marçal. Ela tem total razão. O certo era o TSE empugnar a candidatura do da Atena. Ali acabou. Porque é um... Tá, beleza. Pode ser um pouco exagero o que eu vou falar aqui agora. Porque eu não sei se uma cadeirada tem esse poder todo. Não sei se o braço do da Atena tem esse poder todo. Eu não sei se a cabeça do Marçal tem essa fraqueza toda. Mas... Mas... Você catar uma cadeira que provavelmente é de ferro e tentar dar num outro candidato, você está tentando contra a vida dele porque se pega na cabeça. E aí é onde entra as variáveis, né? As variáveis são o braço do da Atena tem braço para tirar a vida de alguém com uma cadeirada? Ponto um. A cadeira tem material suficiente, rígido o suficiente para tirar? A cabeça do Pablo Marçal é de coco fino para poder dar alguma merda? Mas você entende? Tipo assim, a Marina fez o melhor discurso. Ela falou assim, irmão, você não tinha que estar aqui. Não é porque você não tinha que estar aqui porque você é de esquerda. Não é porque você não tinha que estar aqui porque você é de direito ou de centro, de baixo ou de cima. Você não tinha que estar aqui e acabou. A Marina fez o melhor discurso. Entendeu? Mas continua aí, irmão. É isso mesmo. Eu mandei para você essa parte aqui que ele fala sobre... Já falei do adesivo, né? Espera aí, espera aí, espera aí. Ah, essa parte que ele fala sobre o fato de ele ter levado a cadeirada. Eu mandei para você. Do... Do da Atena. Esse aqui, né? Isso. Está na Oeste, né? Está na Oeste. Porque todo mundo ficou na expectativa de como seria conduzido o debate depois de toda essa confusão. Os dois compareceram. Eu vi que o Pablo Marçal usou muito isso. Olha, você me agrediu. Se fosse um candidato de esquerda que tivesse feito isso, o resultado seria outro. Tanto que parece que o da Atena continuou ameaçando ele e ele disse que depois abriria outro boletim porque ele continuava ameaçando ele ali em debate. Mas aí o da Atena me solta essa, dizendo que quem levou a cadeirada, na verdade, foi ele, né? A cadeirada, quem levou, fui eu, diz da Atena em debate. Deixa eu ver o contexto dessa cadeirada que levou, fui eu. Esse contexto, né? Ah, cadê aqui, ó. O candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz da Atena, disse em debate na DTTV, dia 17, que foi ele quem levou uma cadeirada. Em resposta à candidata Marina Helena do Novo, o apresentador disse ter sido vítima de acusações vis pelo ex-coach. Cadeirada, quem levou, fui eu, por ter sido acusado de um crime hediondo que eu nem passei perto de cometer, afirmou da Atena. Um processo que já estava arquivado e que nem fala sobre o abuso, né? Fui acusado de forma vil e isso é a pior cadeirada que um cidadão pode receber. Aqui eu estou com o da Atena se não fosse um debate, se não fosse uma candidatura à prefeitura de São Paulo e fosse uma conversa de bar. Aí eu estaria com o da Atena total, pega a cadeira e dá no cara. Tá ligado? É essa parada que está sendo relativizada no Brasil que não pode ser. Uma coisa é uma discussão num bar, uma discussão de rua, é uma discussão em outro ponto. Outra coisa é uma discussão num debate para a prefeitura de São Paulo. São Paulo é a cidade mais importante da América Latina, é a cidade mais rica. A gente é como se fosse um país, irmão. O camarada que vai sentar nessa cadeira é o camarada que vai ter bilhões na mão para destinar não só o destino de quem mora em São Paulo, mas das cidades satélites, do estado de São Paulo. É assim que funciona. E aí já era, perdeu a razão, irmão. Perdeu, ah, mas ele falou isso e isso de mim. Então, da hora. Se fosse num bar, eu te dava o maior apoio, da Atena. Quebra uma porra numa garrafa e vai pra cima do cara e desenrola esse bagulho aí. Agora, nesse contexto, é um abraço, irmão. A Marina tá certa. Essa era a hora do da Atena falar assim, ó, irmão, na moral, meu nome é Tchau. Ou do TSE, do TSE, né? O nosso período eleitoral, é. Ou do TSE chegar e falar, ó, mano, acabou pra esse cara, caralho. O cara deu uma cadeirada no outro, ele acertou a cadeira. Não é ele pegou uma cadeira ou ele foi pra cima e não fez nada. Catou a porra da cadeira e deu no outro. Acabou. Não sei que discussão ter. Não tinha que ter discussão sobre isso. Entendeu? Mas é, Brasil, né? Mas pelo jeito não vai dar em nada. Vai terminar só em meme mesmo. Vai, vai terminar em meme. E vai ficar nisso. Mas é isso, Alessandro, o debate não fugiu muito dessas questões, dessas provocações e dessa cobrança aí do Pablo Marçal, principalmente em relação ao posicionamento dos outros candidatos. Olha, eu fui agredido, mas todo mundo, ninguém tá me defendendo, não. Ninguém tá dando o peso que deveria ter sido dado pela agressão. A tal cadeirada já tá morrendo. Porque hoje já fizeram uma outra discussão, teve um outro arranca-rabo também do Ricardo Nunes com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal falou que ia botar o Nunes na cadeia. Sim, ele falou isso mesmo. Sabe que ele não tem poder nenhum de fazer isso, mas beleza. Dá você na cadeira. Dá uma certa impressão de tudo pode aqui, a gente não vai fazer nada. E aí o sistema não curte muito essa ideia. O sistema curte uma paz que eles fazem, entendeu? É isso. De resto, foi um debate como qualquer outro, não mudou nada. Teve um momento que o Pablo Marçal pediu perdão pra Tabata, porque ela fala Ah, você falou do meu pai ter cometido suicídio, que a culpa seria minha e tal. E aí ele joga pra ela, né? Aí ele fala, ó, quero te pedir perdão, eu exagerei com você, não te conhecia e tal. E daí ele ataca o Ricardo Nunes e depois joga pra ela de novo. Você me perdoa? Aí ela fica meio assim, né? É, porque aí tem que perdoar, né, nega? Eu não tava esperando. Eu não tava pronta pra isso. Mas ela fala de outras coisas ali, mas enfim. Daí ele até fala, ah, é porque eu tô fazendo a minha parte, eu tô me desculpando, a gente tem que ter hombridade de voltar atrás e entender quando a gente errou e pedir perdão e pedir desculpas e tal. Pois é. Naqueles mesmos moldes que todo mundo já conhece. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis. É nóis. E aí Obrigado.